Tá mesmo aqui, tá aqui. Dá aí, pessoal. Som, 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 som. Som, som, e, e. Outro. Som, som, não. Som, e, e. Som, e, e. Som, e, e. Isso daqui tá ruim. Oi. Pegando aqui. Bom, pessoal, boa noite pra todo mundo. Teve um atraso aí do cadenciamento que tem ainda um bocado de camposeiro lá fora, mas obrigado pela presença aí de vocês pra assistir aqui essa mesa redonda, esse debate. Então, como já foi dito aqui, então, como já foi dito aqui, a temática que a gente vai estar falando é de Smart Cities e, especificamente, né, a questão de privacidade e segurança nesses novos cenários tecnológicos. Então, a ideia de Smart Cities é, bom, mais um rótulo de mercado de vários produtos que estão sendo vendidos e a gente tem uma visão variada aí do que pode ser essa nova tendência tecnológica aí de cidades inteligentes. Então, muito tem a ver com o censureamento de cidades, né, pra fornecer mecanismos de coleta de dados em tempo real, dados de tráfego, dados de índice de poluição do ar, questões ligadas à contagem de fluxo de veículos em vias, desde se está tendo deslizamento em barragens, se está descolatando dados de chuva pra saber se tem rua lagada ou não, dados ligados à saúde. Então, tem muitos sistemas tecnológicos que estão equipando a cidade com essa nova perspectiva aí pra ajudar os gestores a tomarem decisões. Essa é uma visão de monitoramento e controle, né. Por outro lado, também a questão de pessoas participando com sistemas de informação pra fornecer dados, pra alimentar outros grandes sistemas e compartilhar informação em tempo real. Um exemplo clássico que a gente cita é a ideia de Waze, por exemplo, não deixa de ser um tipo de sistema aí feito por pessoas, independente de instituição governamental. Mas tudo isso a gente está falando de dados que estão sendo compartilhados entre sistemas, dados de pessoas, dados de cidades, dados de diversos tipos, dados cruz, tem dados de mais alto nível. Então, existe uma preocupação, essa temática aqui, na verdade, tem dois grandes debates que a gente vai estar englobando em um só. Privacidade é uma coisa que toca muito ao indivíduo, né, os dados, como estão sendo guardados, como estão sendo expostos. E também a questão de segurança, como a gente vai fazer pra proteger esses dados e proteger esses sistemas que estão equipando essas cidades. Então, a gente vai discutir um pouco disso daqui. Então, a questão de privacidade, né, tem uma pessoa que é a Amália, ela trabalha muito com isso daí, né, dentro dessa perspectiva de informática, é voltada para sistemas que envolvem dados pessoais, então ela tem uma expertise nisso daí. O Rafael Mandarino é um especialista em segurança, já trabalhou no gabinete de segurança da informação da presidência. Então, agradecer aqui a presença do Mandarino, que é um convidado de outro evento que a gente estava organizando aqui, lá da UFPE, junto com outras universidades, que é o Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, que aconteceu aqui no Centro de Convenções. Então, a gente aproveitou essa vinda do Mandarino para ele participar aqui com a gente na Campos 4 desse debate. Então, obrigado ao Mandarino. Obrigado à Amália, também, daqui de Recife, mas aí ela fez esse esforço para sair e poder estar com as filhas delas agora, com o marido, mas ela veio para cá e trouxe o marido. E aí, o nosso amigo aqui, Vinícius, que é professor de lá de Centro Informática, inicialmente estava previsto uma abuse para vir para cá para essa discussão, mas Vinícius também trabalha com Smart Cities e está substituindo uma abuse que teve um problema de agenda. Então, o Vinícius, ele é especialista em computação em nuvem, que também trabalha com essa parte de segurança em sistemas de informação. Então, a gente vai ter a dinâmica seguinte, que a Amália vai apresentar um conteúdo aqui para motivar o debate, certo? Em seguida, o Mandarino vai pontuar algumas questões aí da visão dele sobre essa temática, principalmente em segurança. E Vinícius também vai estar pontuando a visão dele sobre essa temática de privacidade e segurança. Mas fiquem à vontade, todos vocês, né? A Amália vai entrar na parte de segurança também, e o Mandarino falar de privacidade. A ideia da gente tornar esse debate aqui, ele começa entre nós e repassa para o público, certo? Então, eu passo a palavra agora para a Amália, para apresentar aqui o que ela preparou para a gente. Obrigada. Alô? Então, dá para ouvir legal? Não? Está baixo? Deixa eu ver. Alô? Esse parece mais audível. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite aos membros da mesa. Eu tinha uma apresentação. Será que a apresentação está no gatilho? Rigorosamente, eu trabalho na área de privacidade. Não dá. Eu vou falar com o apoio agora. Ah, tá. Muito obrigada. Enquanto o pessoal está ajeitando a apresentação... Ah, um segundo. Você colocou aqui. Eu estou com um outro aqui. Ah, fica aqui. Olha aí. Acho que a gente já pode começar. Ah, tá. Ah, tá. Acho que o pessoal está ajeitando a parte da apresentação. Mas, antes da gente começar, eu estou muito feliz de estar aqui. Especialmente porque a minha área ainda é uma área alienígena no meu ramo de atuação. Eu sou da área de direito e eu trabalho com direito cibernético. Então, o pessoal costuma olhar com olhos estranhos para essa área. E eu estou me sentindo muito à vontade em casa aqui, com tantos campuseiros discutindo tecnologia. Estou imensamente feliz de estar aqui. Será que o pessoal... Enfim, então, enquanto a apresentação vai sendo ajeitada, basicamente, hoje a gente vai discutir sobre um assunto que é tão interessante quanto problemático, que é a questão da privacidade e a segurança nas smart cities, chamadas cidades inteligentes. Mas, basicamente, o que são as smart cities? O que são essas cidades inteligentes? São cidades, são espaços urbanos, podendo ser físicos ou digitais, cujo uso da tecnologia da informação e comunicação auxilia a maximização do resultado e dos efeitos dos serviços prestados aos habitantes dessas cidades. Então, o objetivo aí é melhorar a qualidade de vida das pessoas, maximizando os efeitos dos serviços e minimizando, reduzindo os custos desses serviços. Quem pode prestar esses serviços? Tanto entidades públicas quanto entidades privadas. Só fazendo uma geral bem por alto, porque eu imagino que os interessados da smart cities já estão perfeitamente familiarizados com o conceito. Se a gente vai trabalhar com a smart cities, a gente tem que ter em mente três questões. A primeira delas é a informação. A segunda delas é o objetivo, porque a gente precisa saber quais são as necessidades básicas, esses problemas mais cotidianos e vivenciados, experimentados pela população local. Então, a gente precisa dessas informações, só que não são informações individualizadas. Não importa quais são os problemas vividos pela cidadã Amália, pelo cidadão Kiev, mas sim essa informação diluída num contexto social. A massa, o setor, a classe social, o grupo social no qual estamos inseridos. Então, o coletivo é o segundo elemento. E o terceiro elemento, obviamente, é a tecnologia. A tecnologia é a informação e a comunicação. Então, se a gente vai diluir a informação individual numa massa de informação, no coletivo dessa informação, é obviamente que não tem como discutir smart cities e sem discutir um pouco de big data. Mas o que é o big data, se não esse enorme volume, extremamente variado, e que deve ser acessível de maneira rápida, preferencialmente em real time, ou em tempo real, para cumprir determinados objetivos pré-estabelecidos. Bom, eu trouxe para vocês alguns exemplos, o Kiev deu alguns exemplos, que a gente tem de serviços prestados às smart cities, às cidades inteligentes, na área de saúde, de transporte, de mobilidade, de segurança. E acho que o tema central aqui é a gente vai discutir segurança da informação, mas segurança pública também, física. Então, eu trouxe para vocês um exemplo, alguns exemplos que são feitos, tanto pela iniciativa privada, quanto a iniciativa pública, quanto a iniciativa mista. Nós temos aqui embaixo um aplicativo realizado por estudantes da UNB, que mapeia casos de violência dentro do campus, mas um macrocosmo. Tem uma série de redes sociais de cidadãos que podem mapear casos de violência, crimes, como Wikicrimes, All, e Onde Fui Assaltado. E tem uma startup aqui de Recife, que com o auxílio do Ministério da Saúde, teve um caso de sucesso que gerou o chamado Saúde na Copa, que é o AppTrack, que inclusive serviu como exemplo no congresso realizado ontem, aqui no Centro de Convenções, em que eles conseguem detectar, através do uso da tecnologia da informação, casos de epidemia em grandes grupos, em concentrações de grupos. Então, epidemia de dengue, de gripe, eles conseguiam prever antes de que essas concentrações conseguiam acontecer, simplesmente mapeando o comportamento das pessoas. Isso são alguns exemplos. Mas, ora, se a gente vai trabalhar com a informação individual diluída no macro, no diluído, então não tem problema para a minha privacidade. Não exatamente, não é exatamente assim que acontece. Existe um rapaz muito inteligente que tem uma pesquisa interessantíssima, chamada Daniel Solove, que ele escreve em Nothing to Hide, ou seja, Nada a Esconder, uma tendência falaciosa, que as pessoas possuem a sensação de liberdade de compartilhamento da informação. As pessoas tendem a fornecer as suas informações com muita facilidade pelos mais diversos motivos. Qual é essa tendência? A ideia de que, se eu não estou fazendo nada de errado, se não tenho nada a esconder, então não tenho problema de me expor. E isso, na verdade, é um trade-off falso. Ele parte da ideia do 11 de setembro de 2001, usando o exemplo dos Estados Unidos, que ele, tradicionalmente, é um país de tendência liberal e extremamente conservador no tocante às garantias individuais, às liberdades individuais. E aí, depois do atentado, mudou completamente a ideologia política do país, passando a gerar uma série de acts extremamente intervencionistas. Então, eles lançaram o Patriot Act, o Information Act, que basicamente diz o seguinte, em nome de um bem maior, a segurança pública, nós podemos invadir a sua caixa de e-mail, a sua correspondência, a sua casa, a sua família, enfim, a sua intimidade. Interessante pensar que, no período, quando se fizeram uma série de surveys, e a população, pasmo, ao período, legitimou esse tipo de legislação. Por quê? Porque se gerou um medo de um outro atentado nesse nível, que as pessoas disseram, pelo amor de Deus, se há um risco de ter um terrorista hipotecial na minha vizinhança, por favor, monitorem minha rua, monitorem a escola do meu filho, monitorem minha casa, monitorem minha rotina, que eu quero ter certeza que eu não vou passar por isso. É claro que, passados 10, 15 anos, os surveys de hoje demonstrariam resultados diferentes. Está aí o Obama para provar que o resultado definitivamente seria diferente. Mas as pessoas continuam oferecendo as suas informações em troca dos mais outros diversos motivos, seja por segurança, seja por certas comodidades, seja por eficiência no seu cotidiano. A questão é, o raciocínio de tornar algo inteligente é, quanto mais informação você tem, mais possibilidade de smartificar a coisa, mais eficiente se torna o serviço. E isso...